E é um golpe. Eu tô falando da representação que está na porta. Não, isso é um golpe. Você é uma representação contra o presidente da casa. A turma do Cunha quer bagunçar aqui hoje, presidente. É uma turma de bagunceiro. É tudo bagunceiro. A turma de quem? A turma do Cunha. Do Cunha. Eu sou contra o Cunha. Eu sou contra o Cunha. Bagunceiro é você. Eu sou contra o Cunha. Bagunceiro é você. Fica bagunçando aqui atrás. Você é bagunçando. Você é bagunçando. Vou suspender por cinco minutos de acessão. Dá suspenso. Você é que é filho da Evo. Você tem que me tocar em mim para ele. Eu tô falando. Eu tô falando. Você é que eu tô falando em mim. Aí ele aí. Você é que eu tô com a Evo. Olha o teu prefeito. Você é que eu tô com a Evo. Eu tô falando. Ele vem me metendo numa sujeira dessa. É de bagunçando que toque em mim. E você me respeita. Respeita. É de bagunça. Obrigado.